Foi com oração Foi com oração Que de estéreo Ana concedeu E Deus um filho a Ana ele deu Quem ora recebe a bênção do Senhor A oração do justo estremece terra Arrebenta grátis, liberta o fiel Você fecha a boca de um leão faminto Mas também é chave que abre o céu Cristo deixou claro que a oração Tem grandes efeitos, produz resultados Quem ora muito e ninguém o odeia Mas lá no céu por Deus é honrado Foi com oração que Abraão tornou-se pai da fé Foi com oração que o rei Ezequias viveu dias mais Orando com fé a situação não permanece igual E é com oração que se combate o mal Deus entra na causa e milagre faz A oração do justo estremece terra Arrebenta grátis, liberta o fiel Você me fecha a boca de um leão faminto Mas também é chave que abre o céu Cristo deixou claro que a oração Tem grandes efeitos, produz resultados Quem ora muito inimigo odeia Mas lá no céu por Deus é honrado A oração do justo estremece terra Arrebenta grátis, liberta o fiel Você me fecha a boca de um leão faminto Mas também é chave que abre o céu Cristo deixou claro que a oração Tem grandes efeitos, produz resultados Quem ora muito inimigo odeia Mas lá no céu por Deus é honrado Quem ora muito inimigo odeia Mas lá no céu por Deus é honrado Mas lá no céu por Deus é honrado Mas lá no céu por Deus é honrado E se você não tem opção Mas lá no céu por Deus é honrado Quem ora muito inimigo odeia